Oportunidade, a Secretaria de Planejamento e Gestão de Mato Grosso mantém reeducandas trabalhando na unidade. É uma chance que elas estão tendo de serem inseridas novamente no mercado de trabalho. Sememauad tem os detalhes, vamos ver. Raíssa cumpre pena por tráfico de drogas. Ainda restam quatro anos para conseguir a liberdade. Só que teve uma oportunidade única. Quebrou o tabu do preconceito e hoje atua como auxiliar administrativa. Na Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado. Essa oportunidade veio numa hora muito boa. Não só para mim, mas como para as minhas colegas. Sinto muito feliz, sou muito grata. Gosto muito do que eu faço. Gosto mesmo de paixão. Estou aprendendo cada dia mais. Estou super feliz. O trabalho dela aqui de rotina é esse. Olha os documentos e guarda toda a papelada. Pelo trabalho, ela recebe salário, como qualquer outro trabalhador. A gente recebe não é muito e não é pouco. Ele razoava um salário mínimo. Dá para ajudar a gente, sim. A gente comprar algo em casa que precisa, ajudar a esposa, a família. Mas não é muito, porque a gente não é concursada ainda. Mas quando a gente tiver uma oportunidade de fazer o concurso e passar, seremos servidoras e dignas de receber um salário adequado. Raíssa não é a única por aqui. Raíssa, Scarlett e Renata. Todas as três trabalham aqui na CEPLAG há cerca de 30 dias. Só que esse trabalho é só o começo, porque o convênio tem duração de um ano, prorrogável por mais um. Trazer essas mulheres para cá foi possível graças a um termo de cooperação. Foi através de um termo de cooperação assinado da CEPLAG juntamente com a SESP, que é a Secretaria de Segurança Pública, através da Fundação Nova Chance. O trabalho aqui é diário e elas ainda têm a chance da chamada progressão de pena. Ajuda a diminuir a pena. São três dias, né? A cada três dias trabalhados é menos um na pena delas. Uma oportunidade de devolver a dignidade a quem errou, mas se arrependeu. Eu vejo que elas agarraram essa oportunidade, que elas querem mesmo uma segunda chance, acho que elas se sentem úteis, que eu acho que é do ser humano mesmo essa necessidade. É a segunda chance dada a alguém que quer, sem dúvida, aproveitar. É uma oportunidade muito boa. Espero que, assim não como foi aqui para mim, como para outros também, que a sociedade dê oportunidade para o próximo. Não bata a porta, porque você pode precisar de um reeducando amanhã. E aí E aí E aí